Olá galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo daqui pra vocês e o vídeo de hoje não é de Free Fire, mas se você tá chegando aí no título, pelo título eu te convido a você deixar aquele likezão e se curtir o canal aqui, se curtir a dica já se inscreve aí pra estar dando essa força pra gente, beleza? Então vamos ao que interessa, sobre o Kawaii nesse vídeo aqui eu vou estar falando se ele tá pagando, se não tá pagando como que você faz pra receber, tudo isso eu vou estar esclarecendo nesse vídeo aqui Belezinha? Kawaii pra quem não sabe, né mano? tá dando já deu muita grana e ainda tá dando tá ó meu código tá aqui embaixo aí sei que o código tá 350 758 687 caso você já tem o Cauai mas faz tempo você não entra no carro aí entra lá que talvez vai dar para você colocar meu código e já tá ganhando uma grana Beleza então vamos lá vamos aqui para a tela e vamos mostrar aqui como é que a gente vai fazer aqui tá o meu carro aí aqui do lado essa aqui é a tela que eu faço Live passo Live na boia inclusive tá aqui também do lado do lado da boia faço Live também no meu canal secundário uma ponte de gameplay beleza como lá como que você vai fazer aqui o Cauai tá dando dinheiro primeira dúvida vamos entrar aqui cara eu tenho minha conta do cavalo já tem um tempo tá e já tem bastante tempo tanto que eu tenho aqui eu sou criador de conteúdo do Cauai só que eu faço não posto nada lá cresci muito no Cauai convidando pessoas e a prova disso eu vou mostrar aqui para vocês no bônus do Cauai hoje na data de hoje desse vídeo dia 14 de março eu tô com 18 reais 61 para sacar aqui no Cauai tá e se eu convidar pessoas eu vou tá ganhando até 45 reais eu no caso a minha conta mas você que ainda não tem o Cauai se você baixar o Cauai agora e utilizar o meu código você já vai tá ganhando dinheiro e você pode ganhar até 60 reais por cada pessoa que você convidar beleza desde que ele passa ali umas missãozinha é chuchu chuchu com né moleza então vamos lá presta atenção então eu tô com 18 61 a pessoa pode ficar mas será que dá dano dinheiro mano olha aqui ó eu vou mostrar aqui para vocês ó no convidar aqui eu tenho três dias para convidar é amigos se você utilizar meu código eu vou tá ganhando dentro desses três dias até 45 mas você que tá entrando agora pode ganhar mais pode ganhar 60 por cada pessoa que você convidar mandando aí o seu link para pessoa a pessoa vai entrar nesta página que tá aqui ó o homem aqui ó ela vai entrar desse jeito aqui aqui vai aparecer a sua foto do seu perfil aí como você já tiver criado tá e pode ganhar 60 reais por cada amigo que ela convidar tá então você vai baixar aqui o Cauai fazer login e vincular o código e aí vinculou você vai vir para a página principal aqui eita porque os vídeos do Cauai baixar aqui vídeo do Cauai né assim desse estilo aí ó e aí essa barrinha aqui essa bolotinha aqui eu tô mexendo aqui ó essa aqui ela fica girando vai contando o tempo a minha não tava mais contando porque eu já fiz todas as missões mas a gente você vai tá contando né E aí o que que vai acontecer mano como que a pessoa vai ganhar esse dinheiro esse 60 60 reais né vamos ver aqui com vídeos amigos ó o meu é 45 mas de vocês vai ser 60 é aqui aqui embaixo aliás aqui ó você vai ser assim ó que vai ser 60 mas tá assim ó quando você convidar um amigo e ele vincular o código seu você ganha cinco reais na hora mano e mandou seu link para pessoa é assim então que já cai na hora eu ganhei se não me engano acho que foi seis a deixa eu mostrar aqui essa aqui foi a que eu ganhei ó eu ganhei três reais tá de um convite vocês vão estar também ganhando aí 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 tá ele vai se vincular o código você ganha seis seu amigo assistir vídeo por três minutos por dia todo dia ele entra no aplicativo fica lá assistindo os vizinhos vai passando tá três minutos por dia só você vai estar ganhando 40 reais e oitenta centavos no decorrer dos 30 dias ou seja de um mês você vai ganhar 40 reais e oitenta tá e ainda tem mais a cada semana na primeira semana aqui ó cada dia ganhe oitenta centavos na primeira semana do dia um ao dia seis que ele fizer essa missão ali de assistir o vídeo três minutos você vai ganhar oitenta centavos na segunda semana que é do dia sete até o dia 21 você vai ganhar mais um e vinte e no dia 22 até o dia 31 você vai ganhar um e oitenta somando tudo isso vai dar ganhar os 45 o de vocês aí que é quem é novo no aplicativo com certeza isso aqui vai estar mais porque vai ser 60 reais que você vai ganhar beleza então como que você vai convidar você vai compartilhar o seu convite ativo e atividade com seus amigos que não usam Kawai né lembrar o seu amigo também de fazer login dentro das 24 horas depois que ele baixar ele tem que entrar de novo no aplicativo tá e lembrar seu amigo de assistir os vídeos todos os dias porque assim ele também ganha e você também ganha beleza mano então tá funcionando agora vamos para parte do saque saldo clica ali no saldo para você tiver esse clique em saldo e aí você vem aqui em sacar tá isso aqui para sacar o dinheiro de indicação as moedinhas você vai ganhando conforme você for assistindo tudinho aqui ó vinculou o meu código a seis reais eu ganhei você vai aqui ó clique em resgatar e transfere tudo isso aqui ó tem uma barrinha aqui você pode mexer nela puxa aqui para o máximo e resgata tudo e ele vai transformar em dinheiro também as moedas também transforma 1877 para sacar é só você clicar aqui no botãozinho sacar e aqui você vai escolher o valor que você quer sacar a um e-mail de 5 10 20 500 depende quanto você tiver é o é aqui é o sacar e aqui eu resgatar você também pode usar esse dinheiro para fazer recarga você vem aqui na opção recarga e você vai pegar esse aqui vai fazer aqui eu cliquei aqui ó no chip aí você vai digitar aqui o seu número do telefone tá pode estar aqui o número do ddd o telefone vai escolher a operadora que depois que digitar o número aqui que você vai escolher a operadora um pouquinho número qualquer aqui 88 pronto aí você vai escolher a operadora e vai escolher o valor da sua recarga que você quer de 10 ou de 20 clique em resgatar rapidinho cai tá vamos voltar aqui e se for dinheiro não quero sacar mesmo dinheiro quero levar o dinheiro para minha conta certo então você vai clicar aqui vai escolher aqui o valor que você sabe que essa cá ou isso foi aquele só para teste vou mostrar para você e aqui você vai escolher onde que você quer sacar você quer sacar no pics no mercado pago que dura até um dia esse aqui é mais rápido tá ó sacar o valor usando o saldo do pics pode vincular aqui uma conta transferência bancária é a que mais demora então é mais fácil você fazer uma conta no mercado pago gera um pico lá vem coloca ele aqui ó eu vou vincular aqui ó já cai lá certinho no seu pico você vai poder fazer a sua recarga aí de diamante por fi fire ou usar para qualquer outra coisa mano espero que tenha entendido para ter explicado aí para vocês aí de boa tá eu me enrolei um pouco aqui nas palavras mas acho que deu de entender você não conseguiu entender só comenta aí tá a gente vai tá voltando aqui e fazendo outro vídeo mais explicadinho mesmo então é isso galera me segue no meu Instagram tá aqui eu passando aqui é uma primeira fonte caso você tiver dúvida pode mandar lá vou ter maior prazer aí de responder você e te ajudar aí a parada do kawaii beleza e utiliza meu código mesmo então é isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus e eu fui